Música A MC esse ano tá retrô Na verdade, se eu fico não dormindo, ele caiu no meu 70 Daqui na bagada, daqui a boquinha, vagabunda, porque é Jad Bunny Jad Bunny, Jad Bunny O Renato, como eu, não conhece, muito do mundo É, 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 é É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é Deixa eu atirco mesmo, atirco Dessa vez não estou, dessa vez não estou de quarentena Vou com a vontade, não quero dar que agradeço Fabinho, entra pra você, hein Um, and a man, a man, a man oc Aí você gosta, né, Luiz? Aí começou a pelar. Começou a pelar da tecnologia. Coloca no 70 e coloca no loop. Eita! Não adianta. Tem um rolo ali pra fazer isso aí. Eu quero ver fazendo um rolo. Olha lá, tudo cincado. Tudo cincado. Quero ver fazer a guerra. Fazer cincado não tem graça. Tá cincado. Cincado não é feito. Cincado não é feito. Não tinha isso. Calma, calma. Na época dessa música eu não tinha. Ah, apelou, apelou. Apelou. Café com leite. É, tá ficando minha leite com o piano. Cipilhares poderês. Cipilhares poderês. Fala aí, cipilhares. Está ficando cipilhares poderês. Tchau, tchau, tchau. Música Legenda por Sônia Ruberti